Música Gente eu sou Scarry Costa Hoje eu vou fazer um vídeo super legal pra vocês Que aqui no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo mostrando pra vocês Eu pintando as minhas unhas E elas ficaram assim, ó Eu pintei de rosa, passei o branco E coloquei esse adesivinho aqui A outra mão tá assim, gente Essa mão aqui tá toda quebrada, né? Porque é a direita Mas é isso Se vocês gostam de vídeos de unha Já vai clicando em gostei E deixando aqui nos comentários pra eu gravar mais Mas antes de ir pro vídeo eu quero mandar beijo pra algumas meninas Então vamos lá Bom gente, então Primeiro eu quero mandar um beijo pro canal Baixinha Baixinha Crazy Não sei falar, mas um super beijo Também quero mandar um beijo pra Lays Oliveira Super beijo O canal dela também vai estar aparecendo aqui na tela Porque ela pediu pra divulgar E também quero mandar um beijo pra Dani Cristina Então super beijo E por último eu quero mandar um beijo pro canal Ideias de Meninas Então super beijo Se você quiser que eu mando beijo pra vocês É só deixar aqui nos comentários E é isso gente Não esquece de me seguir lá no Instagram Que vai ter aparecendo aqui na tela Porque lá eu sempre posto fotinhas das minhas unhas Sabe nos stories Eu sempre tô postando foto da minha unha Sempre que eu pinto também mostro o crescimento dela Então gente, se você quiser mandar mensagem pra mim também Pode mandar ela no Instagram Que é arroba irisandelaencavel22 Então gente, é isso Agora sim, vamos pro vídeo Bom gente, então Agora eu já separei todas as coisinhas aqui Que eu vou usar Mas então gente A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser tirar essa base Que tá aqui na minha unha Com esse removedor de esmalte E é isso Bom gente, então Agora eu acabei de tirar aquela base E não reparem na minha unha Que essa mão aqui está toda quebrada Como vocês estão vendo Mas eu tô com muita dor de cortar Por causa que essas daqui estão muito bonitinhas Então eu tô esperando essa daqui crescer gente Pra depois quando essa daqui estiver maior Eu cortar todas, sabe Deixar do mesmo tamanho Mas por enquanto eu vou deixar elas assim Quebradas mesmo Mas agora eu só vou dar uma lixadinha aqui na minha unha Eu tento lixar ela quadrada Tá vendo E é isso Eu vou dar uma lixadinha na minha unha Bom gente, então Agora eu dei uma lixadinha na minha unha Eu não lixei assim muito certinho Sabe, eu lixei bem pouquinho E agora eu vou passar essa base aqui Que é uma base da Ludurana Como vocês estão vendo Tá falando aqui que é uma base casco de cavalo E eu vou passar ela aqui nas minhas unhas Bom gente, então Agora eu acabei de passar a base Ficou desse jeito E agora eu vou começar a passar o esmalte Que o esmalte que eu vou usar eu já abri É esse rosinha aqui da Risqué E eu vou passar em todas as unhas Menos essa daqui Que aí eu tô querendo colocar essa florzinha aqui Que é um adesivinho E aí eu vou pintar Aí eu vou pintar essa unha aqui de branco Mas tá, agora eu vou passar esse esmalte aqui Em todas as unhas Menos nesse aqui E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no